...tumelão, mas assim, é uma outra proposta e não muda o time da Fura, né? Então, Kalil vem de Killjoy, mas Indie Sky, NZR vai trazer o clássico Sova, Xande de Jet e o QCK, então, de Viper. E do lado também do time da Sentinels, uma mudança até certo ponto interessante, né? Historicamente, o Depper, ele já testou o Cypher nesse mapa, mas ele estava jogando de Killjoy. O Depper estava jogando de Killjoy nesse mapa, mas agora, então, ele vai trazer o Cypher. Então, é a única mudança significativa entre as equipes, que é a decisão do Sentinela, que o Joy e o Cypher são Sentinelas da mesma classe, mas trabalham de maneiras totalmente diferentes, né? O Cypher, ele pode buscar um pouco mais de jogo, porque ele deixa todas as suas habilidades pelo mapa, não tem range ali, o alcance para funcionar. Já a Killjoy, ela é obrigada, principalmente no ataque, a segurar uma posição de mapa para realmente dar essa informação, se avançou, a torreta expotou, ela não consegue jogar tanto de Lurk, ela faz mais a contenção e busca dessa informação. Então, resta saber como o Depper e o Calil vão trabalhar, já que a Fúria começa atacando. Imagino eu que o Calil vai fazer um hold mais tranquilo para a região da B, como a gente viu eles fazendo agora, o Depper jogando de defesa, tem que ver como que ele vai se posicionar. O que a gente vê de Cypher, geralmente, é ele transitando entre a região do metal e a região do meio B, algumas vezes indo para A também, porque tem algumas cages e uns fios que são possíveis ali para pegar os jogadores logo na entrada, na passagem ali. E a gente está vendo em cima do Carlão, você viu ali o ursinho do mapa ali, em cima do Carlão. Que beleza de produção. E está aí, então, os times já estão no servidor. Estamos esperando acabar esse timing para realmente o jogo começar, Babi. Exatamente, Spaka. E o legal aqui desse mapa da Breeze é que é um mapa também que dá muita possibilidade para as jets, né? Então, ali o Xande pode brilhar bastante, mas, ao mesmo tempo, o Utenso também pode ter muita felicidade. Então, tem que tomar muito cuidado. O auxílio ali dos seus parceiros, principalmente com o Sky, né? Para ajudar com a luz esbravadora e tentativa de abertura de pique vai ser muito importante, muito ditado para as entradas nos Pikesites. E tem que tomar muito cuidado nessa região ali da caverna, né? Que também é uma região muito visada, que geralmente trabalha ali também com drone coruja, pega a primeira informação. Então, tem que tentar antecipar essa entrada, abrir pixel a pixel e tentar garantir as determinações. Mas, ainda assim, acho que esse mapa vai ser o mapa do Xande. Vai ser o mapa onde ele vai conseguir trabalhar muito bem com a sua Operator, muito bem com o seu agente para trazer ali a pontuação para a gente. Bom, vamos nessa, então, Spakão. Vai começar Breeze, mapa de escolha da Sentinels, que já está 1x0 na série. Exato, Babi. Acabando, então, o tempo aí, vai começar o mapa da Breeze e o mapa do tudo ou nada para a Fúria, né? Porque precisa levar para a Raven, que é o terceiro mapa dessa série. Então, vai começar atacando e pode, sim, impor o seu ritmo igual foi no mapa da Ascent. Tá valendo, Babi? Tá valendo, então. Vamos nessa aí. A equipe da Fúria começa do lado de ataque. Já tem uma passagem. O jogador pela região ali do meio. E o Xande já pune o Depper logo no primeiro momento. Vamos lá, tentativa. Xande ainda tentando esgotar. Tem mais movimentação por lá, mas o Tenza aparece para cravar essa kill. Situação é de 4 contra 4 agora. E também dois jogadores da Sentinels ganhando muitos domínios na área central. Mas Inja puniu mais um. Passagem pela região da Orbe em direção ao ponto A. A defesa por lá é dos Zombies. Muito cuidado nesse avanço da equipe da Fúria. Vai no trabalho cauteloso. Os Zombies conseguem trazer a eliminação para cima do QCK. E tem que tomar cuidado. Em Coutinho, a Toxica subiu, mas tem que ganhar esse espaço logo. Zombies. Já foi explotado. Tenza apareceu para ajuda. Sobra somente dois jogadores agora da equipe da Fúria. Bastante machucado ali o jogador. Tem que tomar cuidado. E já está voltando agora a equipe da Fúria no trabalho com a Sky. Trabalhando ali em direção ao ponto B. Esse round... Desculpa, Spaka. Mas esse round da Sentinels lembrou que a Fúria fez no pistol defendendo na Ascent. Ganharam muita informação. Sabiam que ia para A. Vamos ver agora nesse 2x3. Bora acompanhar então. Já está dando clear o Mazin ali na região do ponto B. E vamos acompanhando porque já está também o trabalho com a Spike naquela região. Mas a Sentinels já está atrás dos jogadores para pegar toda essa informação e trabalhar nesse retake. NZR. Antes da Spike já aconteceu. Um 3x2 agora. Vai para o trabalho. Espotado pelo SIC. Já é eliminado o NZR. Sozinho no mundo o Mazin. Curtina Tóxica vai subir para cima dele. Situação é bem complicada aí no jogador. Vem luz desbravadora. Zombies. Já espotou o jogador. Viu o SIC naquela região. Está no desarme. Agora o Zombies por ali. Enquanto tem o cover dos seus parceiros. Vai no desarme. Direto. O ponto fica para a equipe da Sentinels. 1x0, Spaka. 1x0. O Mazin acaba eliminado num round onde começou bem para a Fúria, né? O Xande deu uma boa bala, só que o Tens trocou ali no limite. E aí, para mim, o que aconteceu no round? De dois pontos, né? Primeiro, o Zombies pega o QCK no meio da Cortina Tóxica. Ele nem viu o QCK. Ele só atirou na passagem. E o segundo ponto, que é o SIC. Ele trouxe o Reflorescer. Ele trouxe a cura para a Sky no Pistol. Algo que é muito incomum. Geralmente você traz ou dois pássaros ou o Lobo. E ele conseguiu curar os Zombies que ficou com 3 de HP. E aí, vem o Reteck da Sentinels. 1x0. 1x0. Vamos nessa então, porque a Fúria opta para fazer um round forçado com esse Plante. E já tem o domínio pela região do meio de novo, hein? SIC vai fazer a abertura. Espotou o armamento do QCK. Mas a bala do QCK encaixa para cima do SIC. Excelente disparo. Vamos acompanhando o Depper também nessa tentativa de domínio. São três jogadores da Fúria por lá. Abertura cautelosa do jogador. Conseguiu a iluminação. O Depper para cima do QCK. Já está por lá de novo. Vai ter tentativas de troca. Não dá certo para o Xande. O Mazinha que é impune. Mais uma vez o jogador. É um 3x2 agora. Zombies. A renda desse ponto A. Entrada vai acontecendo. Olha o Calilso para somente o Tens para esse round contra três jogadores. Vai para o Plante. Tem que correr agora o Mazinha para garantir esse Plante no ponto A. Enquanto a gente vê o que tenta trazer o Tens para essa retomada solitária aqui para a equipe da Sentinels. Muito cuidado. Chegando agora para a região do Plante e o Mazinha. A Spike vai ser colocada no solo. Mas o Tens está tentando, hein? Vai tentar. Tens botar o adversário. Já foi excluído pela chanceadora. Para a tentativa. E o Mazinha crava aqui o três kills para ele e para o ponto de empate da Fúria. Se a Fúria já força quando jogando na defesa perdendo o pistol, imagina plantando, Spaka. É, Melão. Fizeram um ótimo forçado agora. Acho que a Sentinels não estava preparada. Eles queriam já terminar o round na trocação, no avanço do meio. E o QCK acerta uma balaça no avanço do jogador do Siki ali. Então o time da Fúria e o Calil pegam um bom gap, né? Depois dos ombres terem sido explotados pelo NCR. Então a Fúria não deixa barato. Faz o seu forçado um a um. E é um round agora que a Fúria não pode perder. Está melhor armada, mas tem ali algumas armas no time da Sentinels. E já estão direcionando ali pelo corredor. Próximo ao ponto P, hein? Pela região do arco. Vamos acompanhando o Deppertar por lá. Vem o preador explosivo já destruído. Já tem também Contina Tóxia nessa área. É um round um pouco mais acelerado para a equipe brasileira. Busca informação e tem rotação da Sentinels rapidamente. Priso de impulso ali para cima. Derivação das brumas para ganhar espaço. O Calil traz o First Blood. Deppertar encaixa uma balaça. Vem o NCR também para punir o adversário. E é uma situação de 4 contra 3 agora. A QCK vai deitando mais um. Sobra somente Tens e Zombies. O Tens está com a sua Marshall. É um jogador impactante. Tem que tomar cuidado com ele. Spike sendo plantada com o QCK. Tenta ali os disparos pela cortina tóxica. Sem sucesso por enquanto. O Tens que continue assim. 4 contra 2. O tempo passa e passa a favor da equipe da Fúria. Muita calma. E olha o Calil aí. E olha o Calil aí. Traz o ponto. 2 a 1 para a Fúria. Que beleza. A Fúria não perde então aquele ímpeto, digamos assim, da Ascent. Garante o segundo ponto. Troca tiro com a Sentinels. Não estava tão bem armado os norte-americanos. Tudo bem. Mas a Fúria faz o dever de casa. Entra no Spike Site da B. Coloca a Spike no chão. E joga um pouco mais tranquila. Coisa que a gente não viu tanto na Ascent depois que eles começaram a tomar alguns rounds. Então, Calil agora dupla bate. É importante ele ter esse confinamento. 2 a 1. 2 a 1. E agora vem para um round bem armado a equipe da Sentinels também. Bora continuar a pontuar a Fúria. 2 a 1 por aqui. Estamos jogando o mapa da equipe da Sentinels. Já tem de novo trabalho ali pela região do corredor. Tenta avançar um pouco mais Xande. Para buscar um pouco mais de formação também. Mais jogadores são bastante divididos. Enquanto o avanço está acontecendo pelo Metal. Também já com Calil. Muita calma. Vem o diário. Momento inicial de estudo aqui por parte das duas equipes. Tentando esgotar um posturamento melhor e adequado para garantir essa levada da Spike. Depper. Trabalha ali de 2. 2 e 3. 2 no ponto B e 3. Marcando mais próximo ali ao ponto A. Enquanto vem a equipe da Fúria para trabalhar em direção ao ponto B novamente. Ganhando espaço pelo corredor. Já com 4 jogadores por aqui. Enquanto deixa marcando o Calil. Essa corta. Esse corte de rotação. Para tentar surpreender os jogadores voltando para marcar outra área. Rastreadores já utilizados também. Vem no som das brumas. A entrada vai ser feita. Olha só o cuidado. Depper. Está na tentativa. Vem veneno de cobra. Tentou. Mas não conseguiu. Porque o QCK está vencendo. Trouxe a primeira eliminação. Dreita. Mais um jogador. É uma situação de 4 contra 2 agora. Vai Fúria para dentro do Spike Site para garantir o Plante. Tomar cuidado com o Tens. Está por lá também. Tem o Poço Pessohento já ativado. Aqui por parte do jogador. NZR. NZR para o Plante. Apareceu o Tens para acabar com o Plante. Nesse momento para cima do adversário. O Calil consegue punir. Sobra somente ele. Tem que tomar cuidado. E o Xande finaliza. O ponto é nosso Spakão. É isso. Terceiro ponto da Fúria agora. E mais uma entrada muito rápida para o Spike Site da B. Eles tiraram realmente o Depper de posição. Ele ficou no pilar. Era o Sik, na verdade. E aí cai o Depper. Ainda pega um abate. Mas a troca vem muito rápido. E o Calil chama muito a atenção nas cotas. Tanto que o Shazam não conseguiu ajudar o Tens nesse retake. Porque ele teve que trocar tiro com o Calil. Que se escondeu muito bem. 3 a 1. Tem que valer esse lado atacante para a Fúria. E está valendo. Está valendo muito. Conseguiram. Já conseguem esses 3 a 1 seguidos. Tem uma economia muito bem construída. Vai para mais um econômico a Sentinels, Babi. E o importante é ganhar tranquilo esses rounds. E olha já o trabalho acelerado da equipe da Fúria em direção ao ponto A. Já tem os jogadores passando. Ganha bastante espaço ali o Xande. Curtindo a toca-se a levantada dos dois lados. Para as duas equipes. Lúcio desbravador também para a tentativa de retomada. Os jogadores da Sentinels tentando esse trabalho por lá. Estão com piores armamentos como já mencionado. Mas a Spike já está no solo. A nosso favor. Xande, Fur... Xande e o Kalil. Também garantiram os abates. 0-5 contra 2. Agora, sobre a sua mente, o Tens. Encontrou o jogador, mas não puniu. O NCR é quem traz o abate. O ponto é nosso de novo, Spak. 4x1. E eu gosto muito dessa cortina tóxica que o Mazzin fez. O que o ICK fez, na verdade, que é. Ele não deixa, ele não cruza a segunda pirâmide. Ele joga ela mais para a esquerda, justamente para não deixar o time da Sentinels ganhar um pouco de posicionamento atrás dessa pirâmide. Então, jogaram muito bem. Conseguiram fazer bons abates. Vê que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver nos jogos normais. Ela cruzando a pirâmide da direita. Então, ótima decisão da Fúria, que continue assim, 4x1. E o Shazam já mostra um descontentamento aí na câmera, né? Mas bora acompanhar. São três ultimeis para a equipe da Sentinels. Dois ultimeis por parte da equipe da Fúria. E caminhando em direção ao ponto B. Já vem de novo ela. Cortina tóxica, brisa de impulso para ganhar espaço, Shand. Toda essa passagem e domínio cauteloso pelo ponto B. Somente o jogador Depper está por lá. A tenda chegando pelo túnel, o Sik também. Enquanto o QCK está garantindo já mais um plant da Spike. Um round importante. Tem Operator nas mãos do Tens. Então, seria muito legal se a equipe da Fúria garantisse esse quinto ponto agora. Opa! Errou o disparo. Vem rastreadores. Tentativa de retomada da equipe da Sentinels. Chegando com muito cuidado. Passo a passo, bem cautelosos por aqui para tentar de novo esse ponto. O Kalil tem um confinamento ainda, hein? Tem confinamento para utilizar. Olha só o Sik. Foi explotado, hein? Foi explotado. Os jogadores estão por lá. QCK consegue trazer a eliminação. Deita doido. O Shand aparece também para punir. Acaba caindo na sequência. O Kalil para o Sik. Deitou de novo. Sobra somente o jogador que é eliminado. O ponto é nosso. O ponto é brasileiro de novo, Spaka! É, meus amigos. A Fúria vai encaixando. Assim como foi na Ascent. E agora, a Sentinels foi obrigada a guivar o Spike Site da B. Porque todos os rounds que eles estavam jogando mais de dentro do pilar ou do fundo ali do escanteio, eles estavam tomando. Só que eles decidem fazer isso. Ninguém garante um abate muito cedo. E aí, o QCK. Que balinha do QCK. O Sik ainda conseguiu um duplo abate, mas o Nizar conseguiu treinar muito bem. E o mais importante, viu, Babi? A Fúria não precisou gastar muitos ultimates para fazer essa entrada. Então, agora, ainda tem o confinamento do Calil e o Xande pode usar a Tormenta de Aço. Vamos nessa! Vamos, brasileirinho! Bora torcer aí com a gente na transmissão. Porque estamos com cinco pontos. Vamos para mais um. E a passagem já para o ponto A. Esse é um áudio perigoso. Três ultimates para a Sentinels nesse econômico. Tem que ganhar tranquilo, Babi. Então, vamos nessa! Já tem o domínio do Spike Site. A equipe brasileira. Tormenta de Aço, as mãos do Tenzo. O Sik consegue trazer ele na sua próxima do Xande. Vem corrente ascendente também. O Tenzo garante o abate com as lâminas. Mas, inclusive, não tirou um pouco dessa vantagem. Sobra sozinho agora. Está complicado. É um V4. Não consegue fazer nada. O ponto vai para a Sentinels. Spock, tem que respeitar esse ultimates. Dá uma entrada seca dessa, assim, como... Sabe, utilizando poucos recursos. Tentando pegar pouca informação. Esse é o round que a gente estava falando. Foram esses rounds que custaram a Sentinels para eles. Exato, Melão. Concordo com você. A FURIA poderia ter jogado, talvez, um pouquinho mais na calma. Principalmente porque o Tenz tinha ultimate. E a gente falou que, quando a Jess tem esse ultimate, o que ela mais quer é uma entrada rápida para conseguir punir os jogadores e, realmente, dar o dash, se reposicionar. A FURIA jogou muito rápido. Tudo bem que eles estavam fazendo isso até o round passado. Juntando e explodindo. Só que, uma hora, isso poderia se virar contra eles mesmos. O Tenz conseguiu um bom round. O Zombies sobreviveu muito bem nessa entrada. Ele fez uma coisa interessante. Ele colocou a orb de veneno na frente da garagem. E, quando ele ativou, a FURIA ficou muito receosa em fazer a passagem. Tanto que, só o Xande conseguiu passar e os outros jogadores passaram para a região da pedra. E aí, o Tenz, junto com o Sik, que pegou um abate, apareceu com a tormenta e garantiu mais dois. Então, assim, é aquele tipo de round que a gente sabe que a FURIA poderia ter rolado um pouquinho mais de calma, mas a Sentinels é especialista, Babi, em tirar esse tipo de round do bolso e tirou mais um. É uma equipe inteligente, equipe organizada, né? Aproveitou muito bem ali dos seus teammates a entrada, como o Melon mencionou, um pouco mais acelerada da FURIA, sem tantos recursos, e garantiu esse ponto. Então, para a Conta, a gente está vendo um pause por parte da própria equipe da Sentinels. Vamos ver aí como que vai ser essa conversa, porque agora temos já essa oitava rodada. E olha lá, o caranguejinho. 20 segundinhos para voltar para a oitava rodada. Bora lá, porque é um round armado ainda para as duas equipes. A gente começou muito bem nesse mapa adversário. Está ditando o ritmo da equipe da FURIA e tem que continuar dessa maneira. Não tem que se abalar, não. Bora buscar esse um a um, esse empate aqui na série, para a gente confrontar e decidir tudo lá na Raven. Vamos, então. Domínio pela região central, já por parte da equipe da FURIA. Muito cuidado com o Tens. Vai ter o avanço agora do Tens. Tentando buscar informação com o Strone Coruja. Olha o timing. Ah, não. O timing impune. O Xande é pego de lado. O Tens sai com o First Blood, então, para a equipe da Sentinels. O super sonhento utilizado ali na passagem do arco para o ponto B. Enquanto isso, a equipe da FURIA ainda está tentando buscar um pouco mais de espaço para trabalhar realmente direcionada para algum ponto. Caminhando agora pelo corredor NZR. Está ali também junto com todo o suporte do QCK com essa spike em direção ao ponto B. Já voltando agora a Kalil também. Tem um confinamento para trabalhar nesse round. Olha a abertura. O Shazam quem traz o abate para cima do Mazin. Então, os cartelosos estão bastante separados agora, né? Tomar muito cuidado. Chegando agora já o Kalil junto da equipe. O trabalho volta a ser feito pela região do meio. Shazam. 40 segundos restam por aqui. E a equipe da Sentinels já deitou dois jogadores da equipe da FURIA. 30 segundos. O Poço Peçonhinho está por lá. Tem que encaixar ali uma brecha para buscar um pouco mais de informação, mas está complicado. Está complicado o Spaka por aqui. A equipe da Sentinels está conseguindo fechar muito bem as entradas. Mas tem spot, hein? Dois, um e tem spot agora. Eu acho que salvou. Salvou? Aqui salvou. É onde está o QCK. Está muito longe. Vai salvar. 10 segundos. Essa aqui do Tens no Xande. Ele não chegou a esperar o drone do NZR. E dá o QCK na região da Double Doors. E depois a trocação do Mazin com Shazam. Que o Mazin estreifou. Pegou a inf. Mas o Shazam acabou pegando o abate. Então, terceiro ponto da Sentinels. E o preocupante, né? Porque a Sentinels não perdeu nenhum jogador. E só o Shazam tomou 20 de dano no escudo. Então, assim, a economia na defesa da Sentinels vai ficando melhor. E a FURIA agora vai ter que tomar decisão. Porque o Kalil tem o confinamento. Ele pode usar para fazer algum tipo de play. Outra coisa também, viu, Babi? O que a gente costuma ver de times jogando contra a Cypher de defesa é o seguinte. É o Sova fazendo uma flecha de choque no metal para tirar aquela trap que o Cypher deixa. Para ter alguém o tempo inteiro marcando. Então, o NZR, no meu ponto de vista, ele tem que tentar fazer isso para tirar essa trap do Dapper. Trap do Dapper é quase um trava-língua. Você viu? Vamos lá. E o SIG traz o First Blood para cima do QCK. Já rápido. Essa eliminação para a equipe da Sentinels. Xande tentando buscar informação, faz o avanço pela região do metal também. O Shazam já se reposiciona e tenta trabalhar agora em cima dessa vantagem que eles possuem no round. Shazam. Mazin está por lá. Já foi explotado agora o Predador Explosivo. Sabe, tem um jogador naquela região. Vai fazer a abertura. O jogador Xande consegue trazer o abate. É um 4v4. Tentativa de entrada também em direção ao ponto. Já pela região ali da caverna. Muito cuidado. Os jogadores são 3 Ultimates para a equipe da FURIA trabalhar contra 2 Ultimates da Sentinels. A treta vai sendo solta. O Xande traz mais um abate também. Vai na tentativa. Está marcando agora o Dapper de dentro do Spike Site. NCR aparece para punir. É um 2v2 nesse momento. Está chegando pela região das costas. O SIG tem que ficar esperta pela região da garagem da caverna da equipe da FURIA. Zombies. 40 segundos. Vem rastreadores do SIG agora para pegar essa informação. Predador Explosivo também. Olha a abertura dos Zombies para punir o NCR. E agora sobra sozinho o Xande. Está complicado. Chega pela ponte. Finaliza. 3 kills para os Zombies. E também mais o ponto da Sentinels. Quinto ponto então da Sentinels agora. Quarto ponto na verdade da Sentinels. E aquela kill que o Kalil na verdade não pegou no Dapper para mim foi a kill do Hound. Porque o Dapper ele teve que fechar a porta que o Xande estava ali naquela região. E o Kalil trocou tiro com ele. Ele teve uma oportunidade no ponto de vista de tentar eliminar o jogador que estava na escada. E aí seria outro Hound do meu ponto de vista. E aí o SIG muito inteligente. Usa seu Ultimate para pegar essa info. O Zombies garante um duplo abate. Então 4 pontos já para o time da Sentinels. E a FURIA tem que pausar porque começou muito bem. Se eu não me engano mais uma vez. Abriu o 5x1 e agora encosta um pontinho de diferença. De novo né? De novo 5 rounds seguidos. Vai tomando essa encostada. E é na trocação. É na trocação inicial de round. Toma ali. Perde uma troca franca. Toma de lado. Está faltando ocupar melhores espaços. Utilizar melhores habilidades. Para conseguir ficar mais tranquilo. E já é uma situação Babi. Que agora a FURIA precisa começar a pensar em só vencer. Nesse primeiro lado pelo menos. Porque 4 rounds na defesa já é bastante coisa. Então o ideal para virar tranquilo é fazer os próximos 3. E já pensar também no piso ali. Para poder ter uma gordurinha para queimar. O mapa muito no lateral para ataque. A gente tem visto isso aqui no Champions. Acabou de ter na série anterior um 13x0. Para a Gambit. Começou atacando. 12x0. Fez o piso. Acabou. Então é uma situação delicada para a FURIA. Por isso o pause. Como a gente tinha falado antes. Não pode começar o pause. E tem um ponto também Melão. Que a FURIA tem 4 teammates agora. É aquele tipo de round que a gente fala que é o seguinte. Praticamente 5. 5. Porque o Mazin vai pegar a Sorbe. É um round que a FURIA precisa pontuar. Nenhum jogador que tem ultimate pode ser eliminado tão cedo. Então pega a Sorbe para o Mazin. E faz uma execução para tentar realmente fazer o sexto ponto. A Sentinels está bastante confortável dentro do mapa. Estão sabendo exatamente o ponto onde defender quando tem um abate e tudo mais. A rotação está sendo boa. Mas bora quebrar isso agora. 5x4. Rodada número 10 para vocês na tela. O NZR já lança aquela balaça para cima dele. Para cima do Tens. Excelente disparo. É valorizar agora isso. A equipe da FURIA vai se reestruturando agora no decorrer do round. Bastante avançado ali pela região da esquina. Já o trabalho com o Xande. E praticamente vai na direção do ponto B. A equipe brasileira. A equipe da FURIA tem somente um jogador na defesa por lá que é o Zombies. Caminhando de forma cautelosa. Ainda os jogadores. Chegando aí por último o Kalil. Um pouco mais atrasado. Mas já vai ter essa postura toda. E agora já tem rotação também do Shazam para ajudar nessa defesa do ponto. E o SIC já avançou metal. Então ele vai ter informação que não tem ninguém ali. Vamos ver se a FURIA consegue fazer uma boa entrada para B. Vamos acompanhando então. Vem já a cortina tóxica. Tentativa de passagem dos jogadores pela região do arco. Muita calma nessa hora. Mazinho. Olha o Xande atropelando. Vem na tentativa de entrada. Também FURIA do caçador sendo utilizado. Sobra somente o Depper. Sobra somente ele. Está tão, tão distante desse ponto. Vai ganhando espaço a equipe da FURIA para o Plant com o QCK. E agora é trabalhar para tentar punir esse jogador. E não deixar guardar nada. Nem ódio vai guardar esse final. Não precisa buscar, gente. Não precisa buscar. Buscou, mas não precisava. Porque a economia da Sentinels está boa. E da FURIA, não. Então quer deixar guardar? Aguarda. Espera. Mas também aí um pouco de recuperar confiança, né, Spaka? Exato. Até porque cinco jogadores vivos da FURIA está ótimo. Porque, como você falou, a Sentinels está muito bem financeiramente falando. Tem dinheiro para fazer mais um armado. E a kill do NCR do Tenso foi insana. Por quê? Porque a FURIA não precisou gastar muitos ultimates para essa entrada. Teve o do Mazin, o NCR, você tem ainda o do QCK e do próprio Kalil. Sendo que o Shazam gastou o dele. Então é um round para o Kalil utilizar seu ultimate para a FURIA poder fazer uma boa entrada. E vamos nessa, hein? Somente um ultimate agora nas mãos da equipe da Sentinels. Assalto neural com o Dapper. Enquanto o Shanti já tem tormenta de aço para trabalhar, para causar bastante no round. Está buscando informação SIC avançando pela região do meio. Não tem jogadores por lá. Enquanto isso, também tem um avanço do Kalil pelo metal. Vai trabalhando como pode o jogador da FURIA para garantir essa vantagem de informação. Avançado também pela caverna. Já aqui o NCR está com a Spike na mochila. E já está chegando também o restante da equipe para a entrada no ponto A. Kalil. Vai lançando ela, hein? Vem confinamento. Ultimate já ativado para esse domínio. Muito cuidado e cautela. O Depierre está ali ainda na região do Spike Site. Foi encontrado, levou a taga na cara. Corrente ascendente para espontar mais um adversário agora do Xande. Fica com todo esse cuidado a equipe brasileira, porque o Plant já está acontecendo com o NCR. E agora quem precisa trabalhar é a Sentinels. Não precisa se afobar nesse After Plant. Pode ser um After Plant um pouco mais cauteloso. Vendo os bravadores já pela região da garagem. Muito cuidado. Os jogadores ali próximos. A ponte também vai ter abertura. Kalil. Olha só o Xande. Está punindo. Foi encontrado com o Shazam logo na sequência. Kalil puniu o jogador. Acaba caindo na sequência também. Situação é de 3v2. O tempo passa e passa a favor da equipe da Fúria. Tem essa vantagem numérica. Tens está tentando buscar jogo. Enquanto isso, tem o Ultimate de Poço Pessohento para ganhar um pouco mais de espaço e formação. NCR. Tens. Sozinho no mundo. 3x1. Tenta abertura. E o Mazin finaliza. O ponto é brasileiro. 7x4, esvaca. 7x4. Que pontaço. Kalil dominou sozinho o metal. Conseguiu colocar o confinamento. E aí a Fúria planejou isso para o Depper, justamente qualquer outro jogador, ficar mais à direita do Spike Site da pirâmide. Ele ficou sozinho porque senão seria pego pelo confinamento. Então um round muito bem trabalhado da Fúria até aqui. Tem uma oportunidade boa de virar um 8x4 e é o que a gente precisa, Babi. Um 8x4 para a Fúria seria excelente para virar a segunda metade jogando nessa defesa com um pouco mais de calma. Resta saber se o Tenz com essa Operator vai deixar. Ah, meu Deus, Spaka. Vamos lá. Ah, Spaka. Aí, azedou. Aí não. Aí não. O Tenz pega a primeira eliminação. Está cravado ainda, mas foi trocado já com o Maquil Mazin para cima do Depper. 4x4. Mazin. Muito cuidado. Vem luz desbravadora, mas se reposiciona rapidamente o Sik nessa região ainda no meio. Voltando ali para defender o ponto B. Eliminações rápidas nesse round. Meu sonho é o Kalil cair na cabeça do Shazam agora. Esse é meu sonho. Vamos acompanhando aqui, Melão. 7x4. Seria excelente essa pontuação para a equipe da Fúria para finalizar essa metade já com aquele hype a mais para a próxima. Mas vamos ver o que pode acontecer. A decisão de passagem da Fúria é em direção ao ponto B, onde tem a marcação do Sik e um pouco mais secuado Tenz, né? Fazendo aquele papel um pouco mais de Coringa, tentando buscar informação e tentando punir os adversários. Acelera um pouco mais o passo a Fúria agora. Agora tem que tomar cuidado com o Shazam, que pode chegar pelas costas também. Está buscando muita informação, hein? Nossa, não explotou. Tem que buscar muita informação, tem que tomar cuidado com ele. O Sik vem punindo já o NZR. A passagem, olha só o retorno. Agora vai encontrar o jogador. Que balaça do QCK para cima dele. E agora tem ainda 25 segundos para trabalhar. Ai, Kalil. Olha o tempo, olha o tempo. Kalil, explotou, lançou a bala. Situação é de 3x2. Já vai caminhando em direção ao ponto A agora. Zombies, trouxe o abate. Olha só o Kalil, de novo ele. É um 2x1, sobra somente Zombies. Vai, Fúria. Garantindo espaço no ponto A agora para o Plante. O tempo está passando, tem que ser agora. Vai dar tempo. Zombies, já explotou. Spike é colocada no solo. E olha só o QCK, Spaka. Para garantir o oitavo ponto da Fúria. 8x4, primeira metade é nossa. Uma excelente primeira metade, depois do Tenso. Conseguiu uma boa kill, mas o Mazin trocou logo na instância. Outro ponto de mapa. E para mim, a kill do QCK no Shazam Costas foi a do round. Porque o Shazam já tinha explotado, já tinha falado. Galera, é para B. Eu avancei meio, não tem nada. O QCK faz o abate. E ao mesmo tempo, o Kalil aproveita uma grande brecha no metal para eliminar o Tenso. Então, 8x4 para a Fúria. Melhor do que foi a Ascent nessa primeira metade agora, Melão. Então, obviamente que a gente sabe que a brise favorece o lado atacante em alto nível. Então, assim, é um 8x4 muito bom, mas tem que ter cautela. Tem que jogar bem nessa defesa. 8x4 eu ainda acho que não é um placar. É o mínimo. É o mínimo no ataque. Assim, 7x5 ou perder ou empatar já é horrível. Então, o mínimo é esse 8x4. Então, focar muito nesse pistol. Fazer algo diferente. Estou gostando muito. Gostei muito do que a Sentia nos fez ali. Principalmente a partir do segundo terço do primeiro lado. A partir do primeiro terço, na verdade. Começaram a avançar e dominar esse meio. Encurtar os espaços. Eles garantiram alguns rounds por conta disso. Demorou um pouco para a Fúria entender e começar a lidar. E com isso, o Kalil. Que assim, ó. Teve um coachzinho aí com o Bel que eu tenho certeza. Porque o que lurkeou nesse metal, esse último round aí também. Teve aqui o do que você quer que o Spock comentou. Mas a infiltração que o Kalil fez ali pelo metal também foi importantíssima. Ele fez isso em alguns outros rounds. Aquele que ele conseguiu o time-ante lá avançado. Também foi um round importantíssimo. Jogando muito bem. E agora a Fúria pensar em algo diferente para esse pistol. Pensar em alguma coisa para surpreender a equipe da Sentinels. E garantir já esse 1x0. E se não deixar colocar Spike no chão, ainda melhor. Porque ainda faz o segundo round aí. Na tranquilidade de não ter um forçado. Exatamente, Melão. A gente está vendo agora alguns replays, né. De como foi na câmera dos jogadores, né. Que bala do Kalil. Esse terceiro abate para ele. Ele vai eliminar o Tenz também nesse último round. E foi um detalhe, hein. Porque os zombies tinham um pouco a informação que seria para A. E aí ele rotaciona no tempo certo. Para ver o que aconteceria. E aí está aí. Então, a Fúria virou muito bem. O 8x4. Tudo bem que estava do lado do atacante. Mas é uma outra postura. A Fúria não perdeu aqueles rounds. Que a gente costuma dizer que eles estavam na vantagem. Tirando aquele econômico. Que o Tenz jogou muito bem com o seu ult de jet. Do resto, a Fúria conseguiu jogar muito bem. Está um pouco mais tranquila. Como eu falei. É outro mapa. Esquece a Ascent. Essa brisa está muito boa para a Fúria. Óbvio. Esse pistol, para mim, determina muito de como vai ser o jogo. Então, torcer para a Fúria nessa defesa. Garantir o pistol. Babi. É isso aí, Spaka. E o que a gente gostou bastante do round pistol, né? Da Fúria. Lá no primeiro mapa. Foi dessa diferenciada que eles acabaram trazendo, né? Com o avanço pela região no meio. E conseguindo as iluminações de forma bem prematura. Vamos ver se eles vão trazer também esse tipo de surpresa. Aqui para esse pistol. Dentro dessa Breeze. 8x4. Bora lá. É mapa de escolha da Sentinels. Mas vamos trazer para casa. Vai ter doideirinha, ó. Ó o avanço ali pelo meio. O trabalho está ancorando esse pontual Kalil. Vai ter doideira. Cada um vai ancorar um no A e um no B. Pelo jeito ou não? 4 pelo meio. 4 pelo meio, Babi. De novo, hein? De novo essa loucura pela região do meio, então. Por parte da equipe da Fúria. Para buscar a primeira informação já do round. Enquanto isso, já se posta a equipe da Sentinels ali pela região da caverna. Para a passagem para o ponto A. Xande. Já vai aparecer no jogador. Todo cuidado. Turretinha já postada. Abertura ali do jogador. Mas o Tens lança uma balaça para o Brasil no Mazin. Vem a resposta com o QCK. Excelente trabalho do Kalil também. A troca aparece com o Dapper. Situação é de 3x2 agora. Todo cuidado com o redomínio da Sentinels. Shazam! Trouxe o abaixo. Está tentando abrir pixel a pixel agora. O Tens abriu, mas foi encontrado de lado. E o ponto é brasileiro. Mais um ponto nosso. Round pistol está na conta da Fúria. Que roundaço da Fúria. Depois um avanço meio. Pegaram uma informação. O Mazin trocou sozinho. Foi eliminado. Mas depois chegou a tropa inteira da Fúria pela Double Doors para trocar com os jogadores. E esse 2x2. Que bem jogado. O QCK só beitando. Só esperando. Mesmo com os jogadores da Sentinels suspeitando que o Xande estava próximo. O QCK abre e pega um abate. O Xande finaliza. Mais um pistol para a Fúria. Até aqui. 100% de aproveitamento. Venceu todos os pistas do jogo. Que maravilha. Que maravilha. Ter esse pistol em dia é muito bom. Grande round. E agora, Babi, fazer lição de casa. Vamos nessa. Bora lá então. Fúria 9x4. É round para raipar. É round para raipar. É round para trazer para casa esse mapa da Breezy. Já estamos vendo a movimentação da equipe da Sentinels ali pela região do meio. Todo cuidado também. Aqui nessa passagem estão melhores armados. A equipe da Fúria tem que trabalhar com cuidado. para não ser surpreendidos aí com essas pistas também. Marcha nas mãos do Seek. Zombies. Decisão de domínio. Tem muito espaço em formação Sentinels com esse avanço pelo meio. Cortina toca ser levantada pela região do túnel. Toma muito cuidado. Um minutinho de round ainda. Levou do ano e o NZR lança. Ela lança a flechinha. Já garante mais um aqui. O sai na vantagem. A equipe da Fúria. E a decisão da equipe da Sentinels é realmente estrangeira. Trabalho no ponto A. Tem dois jogadores para a defesa por lá. O Deppert tenta causar um pouco mais de impacto. Aquela baguncinha na região do arco do B. Mas o Xande apareceu. Conseguiu o primeiro aqui para cima do Tens. Situação é de 5 contra 3 agora. Jogador marcando o recuado. Faz a abertura. Xande mais uma vez. Vai Fúria para cima deles. Não pode. O Sik lança uma balaça ali de Marshall para cima do Xande. Sobra sozinho agora contra 4 jogadores da Fúria. Vamos ver o que vai tentar causar ainda. Mas tem que tomar cuidado com essa Marshall. Spaka, deixa eu ver se eu entendi direito. Ele está sem bala na Spectre e deixou para frente? Ele tentou fazer uma play bonita. Essa é a real. Ele estava com bala na Xerife. Eu acho que ele foi tentar dar um dash. e acertar uma bola no alto com o updraft. Só uma correção também, Babi. É o seguinte. A Sentinels venceu o pisto da primeira metade. É que a Fúria forçou na sequência e venceu. Verdade, verdade. Então é só uma pequena correção. Então de 4 pistols, 3 para a Fúria está excelente até aqui. E mais um round que ficou vivo, hein? Fica vivo o Sik. Não é eliminado pela torreta. E não vai ter grana para trabalhar. Que beleza para o time da Fúria esse round. 4 de vida. Por um breve momento saí com pena, mas não fiquei não, Babi. Nada de pena, Melão. Nada de pena. É Brasil. 10 a 4, 3 pontinhos. A gente encontra a Sentinels lá na Raven. Então bora lá, porque agora é o round armado da equipe da Sentinels. Vamos acompanhando todo esse trabalho que a Fúria está trazendo nessa Breeze. E que trabalho bonito. Vamos nessa. Tem isso de abertura. Xande rapidamente faz a troca. Vem a opção das brumas. Aquela treta toda sendo feita pela região no meio. Shazam. Apareceu para estragar um pouco a graça. Boa troca. A trade aqui acontecendo novamente aqui com a equipe brasileira. É um 3v3. Por enquanto é o começo de round já acelerado, hein? Zombies. Coloca a equipe da Sentinels agora na vantagem. Bastante cuidado. Recupera a Spike já a Sentinels. Enquanto tem o trabalho também com o Kalil tentando buscar esse espaço ali na região da Orbe. Sputano se tem movimentação por lá. Por enquanto o Sentinels trabalha em direção ao ponto B, Spak. Exato. Acho que o QCK se estendeu um pouco para buscar esse jogo. Já que os dois jogadores já tinham feito avanço. Tanto o Xande quanto o Mazin. Então acabou deixando uma situação complicada. Porque o Oniserre está com 30 de vida só. Ele suspeita que é para B. Mas não tem como ele dar esse combate. Então a Sentinels vai conseguir fazer essa passagem no walk. para colocar a Spike no chão. Resta saber qual decisão o Oniserre vai tomar. Vamos acompanhando, hein? Shazam já colocando então essa Spike no solo. Aqui no ponto B. Fica somente o Oniserre lá para aquela região. Mas agora sim acelera um pouco mais o passo. O Kalil também por toda essa região da caverna. Buscando esse espaço. Vamos ver se o Oniserre conseguiu um primeiro abate de forma um pouco mais acelerada. Pode tentar buscar ainda esse round. Caso contrário é necessário ficar um pouco mais sossegado a equipe da Fúria. Kalil? Acho que aqui a ideia, Babi, é a Fúria punir a saída. Só qual que é o problema? O Sik, ele está com uma boa informação do meio. Ele pode chamar os jogadores da Sentinels para sair por aquela região. E é o que acontece. Galera, eles devem estar à costa. Sai com cuidado aí. Os homens agora eliminam o Kalil. É isso. Então o Oniserre vai tentar pegar um abate. Não vai conseguir. E ele vai acabar sendo eliminado por a Spike. Não faz sentido salvar essa Spectre. Então, quinto ponto do time da Sentinels. E o Oniserre não quis dar um ponto de ultimate para o jogador do time da Sentinels agora. 10x5. Mas roundaço. Roundaço. Foram encurtar espaço. Conseguiram duas eliminações. Atrapalha um pouco economicamente a equipe da Sentinels. Um round tudo dentro do normal e do esperado. Depois de vencer esses dois primeiros rounds. E agora sim. Economia indígena. Ainda não tem dinheiro. Não tem crédito ali para o Operator. Mas nem sei se o Xande trabalharia com o Operator. Espaka. E lembra que a gente conversou, Melão, num primeiro ato há muito tempo atrás. Sobre a postura dos times defendendo na Brise. De jogar mais agressivo. É isso que a FURIA vai fazer. Mas Zin e Xande vão avançar no meio, hein? O que apresentaram no round pistol, né? Vamos ver se vai funcionar esse round. Agora acelera um pouco mais a movimentação. A equipe da Sentinels em direção ao ponto A. Já com o domínio pela área do Metal. E também na região da Orbe e Caverna. QCK. Informação que o Xande está trazendo. Que não tem movimentação por essa área do meio. QCK tem abertura. Espotou. Trouxe a kill para cima do SIC. Já está na vantagem agora a equipe da FURIA. Tem que trabalhar em cima disso. Todos os jogadores já buscando essa defesa do ponto A. São quatro jogadores nessa região. Fica sozinho o Kalil lá no ponto B. Caso tenha alguma mudança de estratégia da Sentinels. Dapper. Consegue punir. E é pego na sequência ali pelo NZR. Vem curtindo a tóxica também da Sentinels. Já na região de passagem para o ponto A. Já está dominada essa área das pirâmides. Vai para o plant Sentinels. Situação agora é de quatro contra três. E retomada da equipe da FURIA. Jogadores chegando em conjunto. Com muito cuidado. O Tenso fica preocupado com o Double Doors ainda. Muita calma. Vem FURIA do Caçador. Aqui por parte do Shazam. Na tentativa de explotar o Tenso. Quem traz o abate for sendo o Mazin. Encontrou mais um. Deitou o adversário. O Zombie chega para cravar a kill. E o Tenso finaliza com três abates. É ponto da Sentinels. Babi. Quem ganhou esse round para mim foi o Depper. Porque ele conseguiu passar metal. Fechou o metal. E se eu não me engano o QCK morreu de costas. O QCK não imaginava que o Depper tinha feito essa passagem. O drone do NZR estava dando o clear. E aí não sei se faltou a informação. Ou confirmar. Não passou ou passou. Ele acabou sendo pego de lado. E aí tem que contar com a individualidade do Tenso. Ele é muito bom. Escapou do ultimate. Três abates para ele. É aquele tipo de round que a FURIA poderia ter vencido. Não aconteceu. 10x6. E econômico do Brasil agora. Ele é muito chato, Spaka. Vamos acompanhar então. Porque o Xande tem sua tormenta de aço. Já está ativada. Vamos ver aí se vai conseguir algum abate por aqui. Enquanto trabalha de forma um pouco mais espalhada. Sem chance nessa rodada. Está com vantagem bélica. Mas ainda assim. Vamos ver se vai ser a decisão para o ponto B. Porque tem avanço da FURIA naquela região. O QCK conseguiu a kill. Traz o First Blood já para cima do Sik. Com muito cuidado. Está avançando também o Xande. Mas pode encontrar confronto para cima do Shazam. Que retorna nesse momento. E olha o espaço que está trazendo o Tenso. Conseguiu o abate para cima do QCK. É um 4 contra 3. Pouco HP nas mãos do NZR agora. Já vai utilizando agora suas adagas. Xande conseguiu punir. Dapper. Trouxe informação ainda antes disso. Com o seu teammate. 55 segundos restam. A passagem é pelo arco da B. Agora por parte da equipe da Sentinels. Está por lá o NZR e Xande. Retornando e a passagem pelo túnel com o Tenz. E a decisão da Sentinels está indo para o lado correto. Enquanto o FURIA caminha em direção ao ponto A. A FURIA optou para ficar na A agora. Para tentar realmente ganhar esse round destacado. Mas é para B. O Shazam tem pouquíssima vida. E o Xande ainda tem a Tormenta de Aço. Então existe o mundo. Existe o mundo, Spaka. Quero muito que esse mundo aconteça. Vamos acompanhar aqui então a retomada da equipe da FURIA. Tormenta de Aço já ativada com o Xande. Jogador na passagem. Shazam está escutando toda a movimentação. Tem que tomar bastante cuidado com isso. O NZR tem spot para esse ultimate da Viper. Encontrou de lado. O Kaliu acaba caindo. Tem mais jogadores. Já flecha rafiadora. Corrente ascendente. Vai na tentativa. Agora o trabalho com o Xande. Levando o dano. Apareceu. Foi punido. O Shazam está causando muito. O NZR conseguiu com a sua flecha de choque. Mas o tempo está passando. Precisa acelerar o passo. Não teve como. O Zombies aparece. Estava com pouco HP. E o ponto é da Sentinels. O ponto da Sentinels agora é um round bom da FURIA. Era econômico. O Xande tinha ultimate. E assim, Babi. Eu costumo dizer que quando você, num round econômico, força o adversário a gastar um ultimate porque a situação ficou tensa, já é um bom round. A gente viu que o Zombies foi obrigado a gastar o poço peçonhento porque o Shazam estava com pouquíssima vida. Então vamos garantir um round. Então menos um ultimate para Sentinels e mais um ultimate agora para o time da FURIA. NZR e QCK com ultimate. São ultimate muito fortes jogando nessa defesa. Vamos ver como eles vão jogar. Bora lá, Spaka. 10x7. Ainda estamos com essa vantagem de rounds. E aparentemente Sentinels numa decisão diferenciada. Aparece já o Xande. Encontra o Shazam. Traz o abate. Vem a troca com o Tens. A passagem era um pouco mais aumentada em direção ao ponto A da equipe atacante. Já tem o domínio da região do Metal Sentinels. Tem que tomar cuidado com isso. Somente a marcação ali do QCK no ponto B enquanto os demais jogadores optam pela segurança aqui no ponto A. Vai chegando, hein? Vão chegando as kills. O NZR também traz mais uma eliminação. 3x2 por aqui. Tem que tomar cuidado, Dapper. Não! Rotação para o ponto B agora da equipe da Sentinels. Vai encontrar o ponto limpo, limpíssimo. Mas só tem um jogador. É 2v1. Vai para o plant direto. O Siki não quer perder tempo. Quer trabalhar com o seu tempo a favor da equipe da Sentinels. Tem os dois jogadores pela região do túnel agora. NZR e Xande. Situação aqui para a equipe da FURIA tentar trazer de volta. Deu aquele pique, puxa para o 1x1. Joga junto! Luz esbravadora, encontrou já o adversário, foi espotado. Muita calma nessa hora. E o NZR finaliza 3 kills para ele e vai para o ponto FURIA 11x7, esfaca! 11x7 agora da FURIA. Eu entendi um pouco esse 1x2, principalmente do Xande, tá? Porque eu acho que eles tinham a informação que o Siki tinha para a base e o drone do NZR ficou garantindo o cover para o Xande. Só que o Siki passa para a direita do arco, encurta o duelo, tira um x1, pega o abate e o NZR, que a gente já viu ganhar centenas de clãs, jogou demais. Xande, você é um monstro. Monstro, craque. Mas é impressionante nessa série como ele está tentando resolver sozinho, horas que não precisa. Toda vez que ele faz uma grande jogada, ela é seguida de uma jogada que não precisava. Como foi agora, foi sozinho. Joga na vantagem, conseguiu um grande início, fez um avanço ali trabalhado, um ajuda, vai, consegue e está jogando demais, mas precisa daquela segurada. Continua naquele ritmo de jogar junto com a sua equipe e, cara, esse round vale demais para a equipe da FURIA, porque se ganhar agora, Babi, é 12 na quebra econômica da Sentinels. Então aí, ó, e é difícil porque é defesa, mas, assim, o que eles estão fazendo de domínio de espaço, do que o Spaka vinha fazendo propaganda aqui, fazendo campanha, na verdade, há meses que é avança, ganha espaço na defesa. Tanto a Sentinels quanto a FURIA agora estão fazendo muito bem. E, de novo, esse é o round do mapa, Babi. Eu estou nervoso, Hermelão. Estou nervoso. Que jogo, né? Haja coração para uma partida dessa. Ali decidido, nos detalhes do round, nas eliminações. Esse 1x1 desse último round é o Quasimo Rispak. O problema agora, para a FURIA, é que deu para ver rapidamente, mas a economia do time brasileiro está muito quebrada. Eu vi que teve um jogador que teve que puxar a Guardian, o outro puxou uma Jade. Então, assim, não está tão bem assim. E caso perca esse round, a FURIA vai para a quebra econômica. Então, é um round muito complicado. A FURIA vai ter que jogar de uma maneira muito inteligente, porque se tem Jade, tem que encurtar a distância. Se tem Guardian, tem que tentar acertar a primeira bala HS para dar um pouco mais de tranquilidade. Mas, sim, foi um round muito importante, principalmente na mão do Nizere, que a gente já sabe que ganha muitos Cluts e garantiu contra o Siki. Então, boa oportunidade da FURIA de tentar fazer um Map Point. Mas, como a gente falou, o armado da FURIA não favorece muito. Faltam somente dois pontinhos para a gente cravar essa vitória no mapa adversário. Vamos acompanhando, então. Já uma movimentação acelerada da Sentinels em direção ao ponto A. O domínio todo sendo feito pela região do Metal. Mazin já consegue punir o primeiro. Vem o trabalho do Tens com a resposta da alienação para cima do Kalil. Rastreador já ativado. Tens de novo. Ah, não. Tens de novo. QCK chegou para a troca. Traz o abate. Tem NZR. Tem NZR. É um 2v2 agora. Tem que parar esse Tens. Alguém tem que parar esse Tens. Shazam já está garantindo o plant da Spike. É um 2v2 nessa retomada. Vamos acompanhando toda a movimentação agora da equipe da FURIA. Jogadores ainda ficam pelas pirâmides na região ali do plant. Tens. Está chegando pela caverna. QCK pode encontrar o jogador de lado. NZR. Tem somente mais um. Vai FURIA para cima deles. É Map Point, Spaka. Map Point para a FURIA. Então, depois uma boa abertura do Mazin. E aí, o Tens consegue um duplo abate bizarro. A mira dele é muito forte, mas um 2x2. Muito bem jogado. O QCK pegou um abate no meio. E ele, em vez de ir pela Double Doors, ele rotaciona lá pela base para mudar a informação de onde ele estava. O NZR ganha tempo, então FURIA muito bem, muito próxima de fechar esse mapa da Brise para levar para a Raven. Bora fechar, FURIA. Bora fechar esse mapa. Vamos nessa. Raven a gente gosta. Eles também, mas a gente gosta mais. Vamos acompanhando o 12. Então, Map Point da equipe brasileira nesse segundo mapa. 1x0 para a Sentinels por enquanto, mas vem, vem, vem o empate. Vem, vem. Tens. Corrente ascendente para pegar a informação. Tem ali a tormenta de aço já ativada também. Enquanto o Kalil também possui o confinamento para essa rodada. Sentinels buscando por mais espaço em direção ao ponto B. Marcação é do QCK junto com o NZR naquela região. E olha que maravilha nessa imagem com as cortinas tóxicas cruzadas ali no ponto B. Aumenta de aço, luz desbravadora, a entrada vai acontecer. Tem que tomar bastante cuidado. Vem FURIA do Caçador já por parte do Shazam. Muita calma na movimentação e o SICK garantindo o plant desse Spike. Ótima decisão do retake. Kalil tem ultimate 5x5 honesto e vai QCK. Vai QCK, vai QCK. Traz aqui o pra cima do Shazam. Ainda tem uma situação. Depper, traz o abate também. A troca acontece. Situação de 4 contra 4. Tens. Ah não, ah não. Excelente uso da sua ultimate de pra cima do jogador. 4 contra 3 ainda. Passagem pela região do Túlio ali com a equipe da FURIA. E muita calma. Tomar cuidado com o Depper ali pela região do meio, hein. O tempo tá passando, Spaka. E aqui já vai salvando a equipe da FURIA. O Shandida consegue cravar essa kill pra cima do Depper. Mas o ponto é da Sentinels. 12x8. 12x8. Então, o Shandida garante o bom abate. Vamos ver se tira a arma. Tira a arma do Tens também. Sobra só os zombies. Mas de maneira geral, foi um bom round do time da Sentinels. E você vê como é um time inteligente. Por quê? Na hora que o Shazam gasta o ultimate, em vez de todos os jogadores da Sentinels irem pro Spikeside, fica só o Tens. E os outros três vão fazer o quê? Contestar o possível ultimate da Killjoy do Kalil. Então, a Sentinels não é tão besta assim de gastar o ultimate de um Sov esperando da Killjoy. Mas enfim, 12x8. A FURIA tá no MAPOINT agora, só que é um round de quebra da FURIA. Porque se ganhar, acaba e a gente vai pra Raven. Bora lá, Spaka. 12x8. Vamos acompanhando a decisão. Já vem o trabalho pela região do meio. Já com o Shandida, hein? Avançando com tormenta de aço. Tava por lá. Tenta buscar o quanto antes essa informação. Mas dessa vez, a Sentinels não trabalha naquela área. Eu sei que até deu aquela uma espotada, mas voltou pra trabalhar pela janela. 12x8. A um ponto de fechar esse mapa. A equipe da FURIA. Shandida. Muito cuidado. Já tem o trabalho avançado pelo Metal. Também ali com o Dapper. Muita calma nessa hora. E a equipe da FURIA tá tentando buscar a informação avançada. Mas foi punido o Mazin pelo SIC. Toda a rotação agora pelo caminho da Orbe também. Por parte da Sentinels. Os jogadores já voltando em direção ao ponto A. E o Shandida tá causando, hein? Quer causar ali. Quer tentar esperar algum jogador fazer o avanço naquela região. Mas por enquanto não vai atrapalhar por lá. E que pra Sentinels? Já dominando agora passo a passo. Zombies. O ponto A. Shandida. Vem na opção das Bromas. O Tenzin encaixa uma bala de Operator. Pra cima do Brasileiro. Situação é de 5 contra 3. Shazam. Puni mais um. A situação fica complicada demais pra FURIA nessa rodada agora. O plano está acontecendo também. QCK consegue encaixar uma bala. Kalil. Vai na tentativa. O Dapper tá por lá. Fio armadilho muito próximo. Também ali do jogador. 4 contra 2 agora. Já tá longe. Já o QCK pra salvar pra esse round. O ponto fica pra Sentinels de novo. 12 a 9, Spaka. 12 a 9. Então a FURIA tenta buscar um jogo, né? Na região do meio. O Mazin, o Shandida também. Só que a Sentinels é muito inteligente, né? O SICK espera passar a luz desbravadora. Não é explotado. E aí dá aquela confiança pro Mazin avançar. Ele cai de lado. E o Tenzin pega o Shandida naquela região da Double Doors. Então, olha assim, Babi. Enquanto a FURIA tiver esse confinamento e o Shazam não tiver o seu ultimate. É muito possível fechar esse mapa. Agora, precisa jogar de uma maneira um pouquinho mais calma. Se tem o confinamento na mão do Kalil. Give um espaço. Joga retake, né? Se preocupe em dominar outros pontos de mapa. E aí sim, você coloca o confinamento no chão. Pra não ter a chance da Sentinels quebrar. Eu acho que agora, talvez até caberia um outro pause da FURIA, né? Pra tentar conversar um pouquinho melhor. Ver quais são as opções de jogo. Porque não tem dinheiro esse round. Só o Kalil e o KSK que salvaram. Eu acho que o pause pode vir assim. Tá numa meia-compra, tá no econômico. Joga. Ganhou, acabou. Perdeu o pause. Aí conversam, vê o que a gente vai fazer. A gente tem mais duas chances. Ainda tem a prorrogação. Então agora é tentar trabalhar. Estão com pouco armamento. Mas tem ali dois ultimates bem fortes pra trabalhar, Babi. Exatamente. Confinamento e fúria do caçador por parte da equipe da FURIA. E Sentinels já tá avançando de novo ali pelo arco da B pra buscar esse espaço, né? Opta pro recuar e o KSK. Enquanto isso, o domínio do Spike Site já tá totalmente pra equipe atacante. Vai garantir esse plant-seek. Olha, agora é a decisão importante da FURIA. A gente gasta os ultimates pra tentar fazer um retake ou segura pro round armado. Acho que esse é o ponto da FURIA. Pelo visto, eles estão se posicionando pra região do labirinto. Vamos ver, Babi. Vamos acompanhando, hein? Mazin tentando explotar os adversários. Vai separando muito bem também a Sentinels nesse after plant. Com muito cuidado. Mazin encaixou a balaça. Vem a troca com os ombros pra cima do Kalil. Mais uma dele. Vai aparecendo um a um. Ele tá fazendo a festa. Ele tá fazendo a festa. São três eliminações pros Zombies. Situação de quatro versus um. Sobra somente o RZR ainda. Vamos ver se ele vai conseguir punir algum jogador. Mais o Tem encaixa a bala. Mais um ponto pra Sentinels. Doze a dez, Spaka. Décimo ponto da Sentinels. E ruim pra FURIA, né? Porque gastaram o ultimate do Kalil ali num ângulo onde não tinha proteção alguma. O Zombies muito inteligente. Joga pra trás. Como uma Viper às vezes pode jogar, né? No pixel do veneno. Mesmo o Babi Mazin tentando uma boa bala. E ele ia quebrar o ultimate. Ele consegue acertar o Xande ainda. E pega o Mazin. Então, roundaço dos Zombies. E agora, Melão, o pause que a gente pediu. Mas poderia vir com os dois ultimates, né? Com o Kalil e o NZR. Se era pra pausar no dez, pausava no nove pra usar esses ultimates, né? Tem alguma coisa mais nesse ponto. Mas tudo bem. Pausaram agora. Ainda tem muita chance. A gente vê o Carlão agora conversando com os seus jogadores. Estão passando um pouco essa calma pro time da FURIA. Porque é possível. Mas não dá pra deixar a Xande nos levar pro over time, Melão. Porque senão, fica muito difícil. Sim. E esse é o último armado que a FURIA tem, né? Se... Ou ganha. Ou vai pro 12 e 11 ali. Com o que tiver de dinheiro disponível. Mas também acho que foi um pouco precipitado os desses dois ultimates. Principalmente... Quer dizer, primeiro veio o da Killjoy. Sem muita cobertura, né? Num lugar ali, num ângulo que não era tão favorável. E depois do NZR, quando já tinha caído a casa total, né? Nesse triple kill que o Shazam conseguiu. Desculpa, os ombos conseguiu esse triple kill. Mas agora, conversado, temos ali todo mundo armado. Todo mundo com os recursos. O QCK e o Kalil tem que jogar com o escudo 1, infelizmente. E ultimates pro lado da Sentinel, mas não aqueles ultimates tão impactantes assim. O do CIC, se bem utilizado, pode pegar um pouco de informação. E vamos ver agora o que a FURIA vai aprontar. Eu gosto dessa avançada e desse domínio meio. Mas tem que tomar mais cuidado. Não pode tomar de lado, Babi. Exatamente, né? E a Sentinel já tá na postura ali de novo. Uma tentativa de domínio pelo ponto A. Que eles estão encontrando essa felicidade por lá. Olha só o avanço já com a Luz Bravadora. Também o trabalho com o Azim. Avançando pela caverna. Sentinels, continua o Xande naquela decisão de tentar esse espaço pelo meio. Fez o lobo ali pro corredor, né? Ali pro labirinto. Não viu ninguém. Agora a FURIA tem que saber que é pro A. Tem que saber, mas não tão ultacionando ainda, Melão. Vai ter entrada agora. Luz Bravadora do CIC. Tens. Ainda com a Super A. Tem uma tentativa de escutar algum jogador. Vai abrindo pixel a pixel pela região das pirâmides. Vem rastreadores também por parte ali do CIC. Já tem o ponto A dominado, mas tem que tomar cuidado com o QCK. Tá cravadíssimo o Tens naquela região. Vem a opção das brumas. O trabalho tá sendo feito nessa área. Tens. Tentou o disparo. Não consegue. Se reposiciona agora com a brisa de impulso. Já acontecendo a rotação agora sim da equipe da FURIA. Todo mundo já chegando nessa área. Muita bagunça. Nenhum abate por enquanto. Vai ser aquela confusão total no ponto A. O Xanj tem que se mexer. O Xanj tem que se mexer que não vai ter rotação. E o Tens já crava essa kill pra cima do QCK que tava dentro do Specsight. Boa bala do NZR agora. Vamos na tentativa. Restam 25 segundos apenas. 4 contra 4. Mazin. Muita calma. E o Xanj tá chegando agora pra tentar ajudar nessa região. Galil, Xanj aparece. É um 3x1 agora. Sobra somente o Depper. Sobra somente ele por parte da Sentinels. Eliminado é ponto da FURIA pra empatar na série. 1x1 sensacional. Vai pra cima, brasileirinho. Vai pra cima, FURIA. Porque agora a guerra vai ser na Raven. Eita aí. Eu falei, Spaco, tá mais confiante pra essa Breeze. Achei até fácil. Achei até facinho. Eu não fiquei preocupado. Você ficou preocupado? Imagina, Melão. Quase nada. Quase nada. Quase nada. E agora a equipe da FURIA consegue arrancar essa cartola no mapa de escolha dos caras. Que no último Masters, ali ó, pintaram como talvez o melhor time nessa Breeze. E agora a equipe da FURIA manda o recado. Mesmo não tendo feito um lado atacante tão forte, Spaco. Concordo, Melão. Mas eu acho que assim, é outra postura da FURIA. A gente percebeu que, diferente de como foi o mapa da Ascent, onde eles acabaram perdendo rounds de muita vantagem, nesse mapa da Breeze, eles seguraram muito bem todo o tempo. Todo o tempo eles estavam na frente ali do time da Ascent, nós mesmo perdendo alguns rounds, aquele round que o Ten estava untado. E a gente vai ver agora os melhores momentos da partida que garante a FURIA, levando pro terceiro mapa. A gente viu que a Ascent não vence o pisto, até me equivoquei, e a FURIA faz ali um forçado, garante. E aí começa uma FURIA que a gente viu na A, viu logo na primeira metade, explorando muito bem spike set da A, spike set da B, deixando o Xande um pouco mais solto pra jogar. Esse round que a gente falou, né, que era um econômico da Sentinels, e o Tenz trouxe de volta. E aí vira aquele 8x4, o Milão, que a gente começa lá, bom, 8x4, tudo bem. Oito pontos de ataque é bom, poderia ter sido melhor, só que quando a FURIA vence o pisto de defesa, eu acho que dá uma tranquilidade pros jogadores. Sim. Eu acho que tira aquela pressão que eles tiveram na Ascent na segunda metade. Mas vamos também enaltecer, porque assim, tava 5x4 pra FURIA, rolou o pause, e dali, como eu tinha falado, assim, se quiser sonhar tem que vencer os três próximos, vencer nos três seguidos, virou esse 8x4, e aí pisto o 10x4, e foi dando pra controlar esse placar. Exatamente, e a FURIA sempre muito bem inteligente, né, trabalhando com o avanço meio, que a gente falou, é importante, todos os times de alto nível no mundo, o Milão, jogando Breeze hoje, pelo que eu tenho acompanhado, estão fazendo esse avanço meio de Jet Sky, por isso que a Sky é tão importante, né, pra pegar essa informação do meio, o Sova pra explotar, a FURIA fez isso muito bem, e pra mim, um dos rounds do jogo, que foi o Clutch do NZR, esse 1x2, ele jogou muito bem, e o 2x2, se eu não me engano, no Pistol também, do QCK e do Xande, esse round também, então assim, você vê que todos os detalhes que faltaram pra FURIA no primeiro mapa, nesse aqui eles conseguiram trazer muito bem, garantindo os rounds Clutch, os 2x2, por mais que assim a gente não conseguiu ainda voltar pra partida, a FURIA abriu uma boa vantagem, e na defesa fechou em 13x10, que jogão da FURIA, Milão. Jogaram bem demais, já tinham mostrado muita qualidade no primeiro mapa, faltou alguns detalhes, alguns vacilos em rounds que tinham a vantagem numérica, tinham a vantagem armamento, não conseguiram, né, mas seguiu um gostinho, tipo, podia ter sido 2x0, cara. Podia, podia, eu acho que, de maneira geral, se a Ascent fica com a gente ali, nossa, imagina um 2x0, meu amigo, 2x0 da FURIA na Sentinels, é muita emoção. Seria, seria incrível, mas agora, vamos pro terceiro mapa, a Raven, já vamos falar dela, que a gente tem mais números aí, finais dessa partida. Menino Xande brilhou, mas o que o Kalil tá jogando, o que o Kalil tá jogando, Spaka? O Kalil tá muito sólido, Milão, desde o LCQ com essa killjoy, parece que se encontrou com a gente mesmo, e tá fazendo essa contenção, tanto de ataque quanto de defesa. Do outro lado, tem, pra variar, a Jett nesse mapa é muito forte, né, conseguiu fazer bons outs, o Zombies também jogou muito bem, principalmente no finalzinho, mas o Xande, logo nos primeiros rounds iniciais da primeira metade de ataque, jogou bem demais, foi buscar jogo que era importante, a gente falou que a defesa também tinha, ia dificultar um pouco isso pra FURIA, mas no final, o Xande jogou bem demais e garantiu aí esse MVP, digamos assim, da FURIA. E a gente tem alguns números também do Xande desse segundo mapa aí, vamos ver também. E Xande, quando eu puxo a orelha dele é com muito amor, entendeu? Com muito amor. O que, ó, o que joga o menino Xande? Mas precisa, depois que ele faz uma jogada incrível, ele tem que dar uma respirada, Spaka. É que, acho que isso vai muito da Jett também, Milão, parece que você ganha uma confiança absurda, quando você pega um abate, se você tá lutado, ou se você tá com um Operator em mão, ou se você tem o dash, né? Quando você pega um abate e não gasta o dash e ainda tem pro próximo tentativa de play, ele ganha muito a confiança, né? Então, e aquela play do 1x2, né, do SICK contra ele, o NZR, eu particularmente não achei que ele jogou errado, porque ele tinha que forçar o SICK sair da zona de conforto. Ele deu o clique na Spike, o NZR que tava na contenção, só que o SICK deu um strefo e bala, e o NZR depois teve que resolver, então, roundaço dos dois, e a FURIA ganha essa E agora, Spaka, Raven, que é um mapa muito bom da FURIA, porém, talvez seja aí a marca registrada da Sentinels. Só que sendo a marca registrada da Sentinels, é aquela coisa, meu amigo, todo mundo sabe como eles jogam. É, Milão, então, o problema é que essa Sentinels, a composição clássica que eles ficaram famosos era com Phoenix, né, apenas o iniciador, Phoenix e Jet, eu acho que a Raven hoje é jogada de outra maneira, apesar, você vê que o Breach tem aparecido muito bem, a própria Sky ali, o Sova tá saindo um pouco de cena, tudo bem que são poucos times que escolhem deixar o Sova de lado, mas o duplo iniciador tá fazendo mais sentido, né, e a FURIA a gente viu jogar durante todas as qualificatórias do VCT, eles jogam com o NZR de Sky ali, o QCK de Sage, o Xande de Jet, não, assim, é um jogo complicado, eu particularmente não acho que o time da Sentinels vá vir com a composição clássica deles de Phoenix na composição. Porque, ó, Fullsense e Vision Strikers, os dois times trouxeram SkyBridge e a Vikings também trouxe SkyBridge, então vamos ver o que vai trazer aqui essas duas equipes, tanto a FURIA quanto a Sentinels, então vamos pro intervalo, que eu quero ver logo essa Raven, tão deixando a gente sonhar, tão deixando a gente sonhar e isso é perigoso, então a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco com o terceiro e último mapa de Sentinels e FURIA.